Você vê como eu falo, não é o cara que vai dirigir o ProMode, eu falo Eu não sei os outros caras, mas aqui é embaçado Acabou a corrida Puta, legal, ganhamos, mas cara, eu tinha que entrar no carro E fazia tudo aquilo quadradinho Cara, eu era da Rude, fazia qualquer coisa com o carro Maloqueiro, maloqueiro é de edema É, sim É tudo lindo Galera, esse cara que vai andar desse ProMode é maloca Agora é a hora, hein Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Tchau, tchau. 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 Tchau.